O programa PTV já mostrou aqui a criolipólise, mas a técnica agora tem um novo recorte que é a criolipólise de contraste. Por isso nós viemos até a Mademoiselle Clínica de Estética para tirar todas as suas dúvidas e conversar com quem entende do assunto. A técnica elimina quase todas as gordurinhas daquelas regiões do corpo que você não gosta tanto assim. Ela foi criada por dois médicos e pesquisadores de Harvard, nos Estados Unidos. E não precisa fazer pós-operatório depois de aplicar o método. Certo, doutora Gisele? Porque a paciente vem na clínica, faz a sessão e não tem essa obrigação de estar sempre em acompanhamento. Porque hoje em dia as pessoas têm uma vida muito corrida, compromissos, enfim. E muitas vezes acaba deixando de lado essa frequência numa clínica de estética e acaba prejudicando o resultado. A criolipólise não. É uma sessão que é super tranquila de se fazer. E a paciente já sai com esse procedimento para se obter o resultado. Então já esse processo é iniciado. Sem a necessidade obrigatória de se fazer uma atividade física ou, por exemplo, um procedimento do pós. Que seria uma pós-cirurgia que a gente vai fazer o pós-operatório. Os resultados da criolipólise de contraste são bem parecidos com os de uma lipoaspiração. Mas e o preço? Será que vale a pena? O custo-benefício dela é muito maior do que, por exemplo, uma lipoaspiração. Numa cirurgia nós temos o custo tanto do médico quanto questão de hospital, pós-operatório. Então acaba saindo de uma forma mais, um investimento maior, né? E no caso da criolipólise não. É uma sessão, por mais que não seja uma sessão, por exemplo, que nós encontramos baratíssimas. Inclusive tem que tomar cuidado com procedimentos que sejam muito baratos. E ele tem um resultado muito bom. Muitas vezes tão bom quanto uma cirurgia de lipoaspiração. É bom lembrar que a técnica não funciona da mesma forma para todo mundo. Por isso, nós temos que respeitar como profissionais a individualidade de cada paciente. Ou seja, buscar um protocolo exclusivo para cada paciente e personalizado. Porque a resposta de um tecido é diferente de um outro, de um organismo, os hábitos de vida diária. Então isso vai diferenciar os procedimentos, os valores, enfim. O paciente precisa se sentir confortável e ter segurança na hora da aplicação. E a Letícia sabe bem disso. Olha, é muito fácil de mexer. Se a pessoa tem qualquer dúvida sobre o equipamento, é só ela buscar no info. Tem muitos protocolos de criolipólise de contraste, de criolipólise convencional. O equipamento mostra para você como ele está sendo usado, qual o processo, qual a fase em que a criolipólise está. O profissional também tem todos os parâmetros abertos para ele trabalhar como ele bem entender. Com todas as técnicas e com todo o cuidado. Além desses benefícios que a mulherada adora, será que a Crio de Contraste é indicada para os homens também? O que muita gente acha é que são só as mulheres que fazem, né? Exatamente. E na verdade, em homens tem também bastante indicação e locais de tratamento. Só lembrando que o equipamento é para uso profissional. Existe avaliação antes, avaliação pós-criolipólise, tanto para outros equipamentos também. Sempre tem que ser usado por um profissional capacitado, que sabe todas as funções e a parte fisiológica também. Viu só como tudo garante o bem-estar do paciente? Pois é, agora vamos para a prática, com a participação de uma blogueira de moda. E hoje eu estou aqui para mais um HTM Day em Amparo, na clínica Mademoiselle, que é a criolipólise de contraste. Eu estou super ansiosa, é um procedimento que está muito em alta agora. Está todo mundo falando disso e eu não vejo a hora de testar e eu vou mostrar tudo para vocês. Primeiro, é preciso proteger com uma manta a área de aplicação que o paciente escolheu tratar. Depois, posicionar a ponteira, que funciona mais ou menos como um aspirador de gordurinhas. E finalmente, aquecer a região a uma temperatura de 40 graus, para depois congelar as células de gordura que queremos dar adeus. Cada sessão dura em média de 40 a 60 minutos e os resultados começam a aparecer em 15 dias. A Fê acabou de passar pelo procedimento. E aí, o que você sentiu quando a ponteira estava na sua barriga? Dói? Não dói? Nossa, foi super tranquilo. Não dói nada. Primeiro fica bem quente, dá uma esquentadinha, mas não queima. Super tranquilo mesmo. Depois esfria, aí esquenta de novo. Mas não dói nada, é super gostoso, é bem confortável, pode vir sem medo. Indica para as amigas? Com certeza, indico muito, gente. Vale a pena, é super rápido, em dolor. É, achei bem legal. E você também deve estar bem ansiosa para ver os resultados, né? Sim, com certeza. Estou super ansiosa e daqui 15 dias já começa a aparecer. Já dá para sentir um pouquinho também. Eu gostei bastante, foi uma experiência muito boa. Manter um novo corpo é bem fácil, viu? Basta praticar bons hábitos de saúde e, de cara, a autoestima de qualquer pessoa vai ficar nas alturas. Mas lembrando que a atividade física em uma alimentação é sempre bem-vinda, porque a criolipólise reduz, por exemplo, no anticontraste, de 40% a 42% do tecido adiposo local. E ficou o restante 60%, então tem 58% de gordura. Se ela ingerir uma quantidade excessiva de gordura e não praticar uma atividade física, essas células que ficaram, elas vão encher de novo e vão criar novas células de gordura. Então é um custo-benefício muito interessante, que lhe dá um resultado muito bom. E fora a autoestima da paciente também, né? Ela vai sair com uma autoestima bem diferenciada e muitas vezes acaba até mesmo estimulando a atividade física, a melhorar a alimentação, hábitos de vida diário e ela se sente mais bonita. A clínica Mademoiselle fica no interior de São Paulo, mas você pode falar com a equipe da doutora Gisele Campos a qualquer momento. Se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Nós temos o maior prazer em atender, que vocês podem procurar também na rede social, como Mademoiselle Estética Spa ou mesmo como Gisele Campos. Também temos o telefone da clínica, que é 19 3808 2083 ou WhatsApp 19 9 7156 5191.